Imagina você fazer alguns cálculos bem complicadinhos e afirmar com um sorriso no rosto algumas verdades sobre buracos negros. Mas isso numa época que não tinha nem como enxergar um buraco negro direito. O pessoal olha, fala que a teoria faz sentido, mas cadê a prova? E aí, uns 60 anos depois da sua morte, alguém cria um telescópio potente o suficiente para ver um buraco negro de perto, direitinho, e aí sim provam que você estava completamente correto. Sem nunca ter visto um buraco negro. Tudo isso com o poder da matemática. Hoje vou falar sobre o matemático e físico muito famoso, considerado uma das mentes mais brilhantes da ciência, uma pessoa que acreditava no poder da simplicidade e com três letras, um símbolo e um número, fez o que talvez seja a equação mais famosa do mundo. E igual a MC ao quadrado. Acredite, essa equação é tão poderosa que abriu caminho teórico para a criação de uma vóvula tão potente que teve força para destruir cidades inteiras. O nome desse cientista é Albert Einstein. Se aconchegue, pegue uma pipoca que hoje em dia é um dia de história. Vou contar pra vocês um pouquinho da história de um cientista que é tão famoso que tem até a camisa com a língua de fora. Albert Einstein nasceu na Alemanha em 1879. Sua infância foi bem tranquila. Seu pai, engenheiro elétrico e comerciante, sonhava com o filho seguindo os mesmos passos. Mas o jovem Einstein não gostou nem um pouco de estudar engenharia elétrica e assim partiu do que é considerado a carreira científica mais importante do último século. Ele terminou a graduação aos 21 anos e o doutorado aos 25, quando ele apresentou ao mundo as primeiras ideias de sua famosa teoria da relatividade. Foram 30 folhas com 4 artigos que mudaram a forma da humanidade perceber o universo. Em um deles ele mostrou a famosa fórmula para a equivalência entre massa e energia, a equação E igual a MC ao quadrado. Onde pela primeira vez a massa de um objeto foi entendida como energia. Einstein, já adulto, casado com 3 filhos, continuava sua aventura em busca de um entendimento mais profundo sobre a gravidade. Eu confesso que também fico bem impressionado com a gravidade. Olhe ao seu redor, tudo está atrelado a ela. Olhe para o céu, olhe para o sol, não diretamente, né? Melhor. Sinta o sol, o sol está nos puxando literalmente. Como não querer entender mais como tudo isso funciona? Foi assim que nasceu a teoria da relatividade geral. É como se ele tivesse aberto um livro em branco giganteço para começar um novo capítulo da ciência e chamasse quem tivesse interesse para participar. Imagina que chique! Einstein conseguiu provar sua teoria através de um eclipse solar, uma história de cinema. Einstein virou uma estrela pop da ciência, o que é uma coisa muito rara. Todos conheciam o seu rosto, seu nome e tentavam entender sua teoria. Em 1921, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física, por conta de suas pesquisas no mundo da física teórica e, particularmente, pela descoberta da lei do efeito fotoelétrico. Mas espera um pouquinho, que negócio é esse de teoria da relatividade? Digamos, antigamente, tudo era mato. Até que chegou Newton e explicou muito bem explicadinho a lei da realidade. Todos ficaram muito impressionados e aceitaram essa teoria por quase 200 anos. Mas aí chegou Einstein falando que nesse mato tem coelho e começou a pensar mais profundamente a relação da gravidade entre os corpos e propôs a ideia de um espaço-tempo onde a força da gravidade vai além da atração pura e simples entre os corpos. Resumindo, entre várias outras coisas, ele propôs que o espaço-tempo se curva quando a gravidade é muito forte e ficamos orbitando graças a uma espécie de funil em torno do Sol. Não é a gente que faz curva em volta do Sol, mas o próprio espaço. E assim parece que a Terra está fazendo curva. Coisa de doido, né? Mas vale a pena se aprofundar. Mas você pode se perguntar, poxa, o que ele descobriu ajudou a humanidade a criar uma bomba horrível. Como que ele dormia à noite? É uma situação muito complicada mesmo. Mas tudo tem um lado bom e um lado ruim. Os conhecimentos sobre a radioatividade nos dão energia e equipamentos médicos que permitem a gente curar o que antes era um grande mistério. A ciência está na linha de frente em busca de tanta coisa boa. Não podemos perder jamais a capacidade de sonhar com um futuro melhor. O mundo é cheio de histórias de cientistas inspiradores. Quantos você conhece? Gostou de conhecer Albert Einstein? Fique ligado aqui no nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva, porque nós ainda vamos apresentar muitos outros cientistas sensacionais que moldaram o nosso mundo com suas ideias. Tem algum cientista que você gostaria de conhecer melhor? Fala aqui com a gente! Quem sabe no próximo vídeo a gente não fala um pouco dele. Até a próxima! E até a próxima!